Nós sabemos que o período de amamentação pode se estender por mais de seis meses quando pensar na amamentação exclusiva, mas que cada mamada pode ter uma duração de 30 minutos ou mais. E por esta razão, a mulher está bem posicionada para o momento da amamentação, vai fazer muita diferença. A indústria e as propagandas nos induzem a comprar vários itens neste processo de gestante, não é mesmo? Podem ser propagandas de almofadas, de amamentação, poltronas sofisticadas e até bombas para extração do leite materno. Mas calma, pense e observe e até teste todos estes produtos para que você faça uma compra com segurança e com garantia de que não vai comprar o produto e ele não será usado. Mas vamos falar diretamente sobre cada item? A almofada de amamentação é um item essencial, porém você também pode utilizar almofadas, as travesseiros que você já tem na sua casa para favorecer a amamentação. As poltronas de amamentação. Muitas mulheres acabam usando as poltronas apenas como item de decoração no quarto e não utilizam elas para amamentar, justamente porque muitas são lindas, tem um designer de novidade, porém não são confortáveis por aquele período longo que você vai ter que ficar sentada amamentando o seu bebê. Então quando for escolher a poltrona, teste ela, sente e tenha certeza de que a poltrona que você for escolher é realmente confortável para você passar ali de 30, 40, 1 hora amamentando o seu bebê. Por falar de poltrona, nós também vamos falar sobre o sofá da casa. Hoje em dia, os sofás estão grandes, com chese e algumas dessas peças não são tão confortáveis assim para amamentar. Lembra que a mulher precisa sentar com o bebê no colo, ela precisa levantar desse sofá e quando o sofá tem uma profundidade muito grande, ela tem essa dificuldade. Então fiquem em alerta. Em breve, sobre esse assunto, nós iremos falar sobre diástase e essa pressão abdominal fornecida justamente nessa ação de sentar e levantar do sofá com dificuldade pode prejudicar a sua musculatura do reto abdominal. E sobre as bombas de extração de leite materno? Elas podem ser sim um investimento muito positivo para este período. Porém, nem todas as mulheres vão necessitar ou conseguir utilizar as bombas de extração. A minha dica é para que você, no momento que for ser necessário utilizá-las, busque por orientação profissional. Você pode consultar uma consultora de aleitamento. Ela vai fazer toda a avaliação, a orientação para amamentação e te dizer qual é a bomba ideal para você utilizar. Mesmo porque existem algumas bombas que são bem caras. Espero que tenham gostado deste vídeo, dessas orientações. Se tiverem dúvidas ou sugestões, fiquem à vontade para mandar para a gente aqui no Correio Inoguerense. Faça suas compras com segurança, com qualidade, com cautela, uma vez que a gente às vezes precisa dar uma economizada. Te espero toda quarta-feira aqui no quadro Prevenção e Saúde, no Correio Inoguerense.